RAR Como é que é Blast? Como é que é Scratch? Estar arrebentado Irás, incendiários Flores que foi num game boy É uma coisa parecida Yeah Pródigo Blast, subscribe Partir esta merda toda And the Greasy No talks, no vlogs boy No post Na 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 Tá-te pronto? Tá-te pronto? Tô pronto mano campeão Mãe desorientado Trata-se do Medio Oriente Qual cancro, qual infarto, primeira causa arrebentamento Lamento pelo ocidente, sou fanático e doente Alguém falou em explodir Chego-me à frente Visto-me o plebe, seco atrás à cintura 5kg é suficiente Ataque em plena hora de ponta Papá mamã apoia, filho mártir é uma honra Queres a pena? Uma medronta de 16 anos Tome-me roupa, despeço-me da minha noita Levanto o véu e beijo É última vez que vês este Mussulman inteiro Sintoniza Al Jazeera Hoje eu vou sem notícia Amanhã manchete para acne israelita Não cresci com rádios micai Cresci com raios mísseis Rães de sangue, penetração 70 virgens figo Minha irmã ranha Mulheres e crianças Do Líbano à Síria Pão destino à Cisjordânia Ari da Gaza Palco da desgraça Sai do vaso fácil Última pausa na praça Uma cola, please Atrasa o chum que é passa Nesta esplanada Começa a trecer intifada Forros, man Sixteen Começam com 16 Boy Não fazes isso, R. Kelly, man Vocês são R. Kelly's Ya Olha o mascarado O mais tarado O zé leão do lado Com o corão de rimas a penetrar Eu sou fruto sagrado Sou sagrado Eu não sou alá Nem sou aliado Mas acredita que se lavasse a cara Aqui neste lar Vais curar-te num instante E pirar-te para distante Declarar-te formado Gritar amém Tantos fãs Amém Perdão-te a sacrilégio Eu estou brincando Mas ao farto me vela Girar no globo E tá no canto Eu canto Na isto na dama Bad boy É mais bad Na grama aqui a tirar-te do campo Tipo Sporting Player Mas tu é que estás verde boy Estás muito falubente Não faz ideia Tem uma ideia Vai pôr aqui Lançou disco Tipo Rocket vai explode Lá Tu e o anticristo Para guardar as tuas cinzas Junta águas que o blast Fuma E em tua memória Com o productivar Tuma Isto é art guna Esquece Estamos muito a norte Tu estás sul quase a cair Flor que arrefece como uma morte Meus sentimentos Foi os meus Pesamos Aliás Pesamos palavras Nós não pesamos Estás muito complicado A fazer-te difícil Para entrar como um canudo Mas vais num ápice Como um misto Faz parte Faz parte Faz parte Faz parte Ou seja Deixar que conquista Quando eu ronco a turbina Levas com Venda em cima Ficas a mijar a morfina Guerra sempre a mesma mera Todos de volta e dado a pedra Pena de disputos, pobres coitados dos putos Mísseis nas colas dos putos, braços e pernas dos putos Só querem ser adultos quando temos a obra Doce de toneladas, TNT, pode abrir a cova Nem me estouro, voz agrada, vida já não é sagrada História malvada, resolução de conflitos, mais uma bombada Um anjo veste C4, o diabo veste Prada Este é calçalho no casal, man, é o fim da picada História macabra, assim se escreve em todas as páginas Líbano e Israel a navegar um tal de lágrimas Atrapalhadas, crianças, mal partilhadas Sistema intravenoso, com bombas teleguiadas Crivadas no teu prédio, prédio GPU39, só pra me faz a sério E é o nome da puta da bomba, levas com choque a onda Todo o vizinho da onça, ouça é bom que se esconda, vai Caraca! 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 Caraca!